A tônica do dia de hoje, na Copinha, foi ouvir aquele velho comentário do Copa São Paulo de futebol chuva, né? É um clássico aí quando chega essa época do ano, quando chega essa competição. Nos dias anteriores ali, dependendo da sede, já vinha caindo ali uma chuvinha aqui e outra ali, mas hoje foi geral, né? Acho que jogos mais na capital, jogos no interior, em todo canto, quando a gente viu campos encharcados, lama, o jogo do Bahia chegou a ser paralisado por alguns minutos, então daí você tira o nível que tá, a ponto de paralisar um jogo. Uma competição, uma Copinha, que não dá nem muito pra ter jogo adiado, né? Porque é jogo em cima de jogo, jogo em cima de jogo. Por isso que eu vi um pedacinho do jogo do Inter, eu disse, como é que não vão adiar isso? Porque realmente, por conta do calendário, não tem como, né? Não tem nem como, exato. A competição que tem que terminar, né? A sua final ali é no dia 25, que é o dia do aniversário de São Paulo, né? Então não dá pra adiar muito, tem que seguir o calendário certinho aí, independente dessas condições. E foi a tônica, né? Muitos jogos prejudicados, né? Muitos times grandes que se esperavam a vitória, de certa forma, até tranquila, sofreram por isso, outros vacilaram um pouquinho e a gente, mais pra frente, vai comentar. O Bahia e o Ceará tiveram até algumas chances, né? O Bahia principalmente, o Ceará um pouco menos, o Ceará acho que numa tônica geral da partida esteve abaixo do Madureira, mas poderiam ter conquistado resultados melhores. O Fortaleza também, pra mim, o Fortaleza, dentre os nordestinos que jogavam hoje, pra mim, era o maior favorito de todos e foi surpreendido aí pelo Remo, né? Mas tem muita coisa aí pra comentar, tem notícias do dia também, né? E a gente vai abrindo aqui. Então é isso, vamos abrir já com essa copinha. Minhoca, você acompanhou alguma coisa hoje? Os Cearense jogaram? Como é que tá? Viu de perto ou tá acompanhando por JP? Eu tentei pegar o jogo, mas foi num horário bem complicado pra mim. O meio da tarde, tava resolvendo outras coisas. Aí eu cheguei já no final, quando os dois estavam perdendo já de 1x0, só viam os minutos finais, então não tem nem como analisar direto, assim mesmo, como foi o desempenho. Assim, eu até coloquei no meu Twitter que vários jogos hoje foram comprometidos, né? Porque é a época que mais chove em São Paulo. Todo ano a copinha tem estádio que alaga, cara. E aí é complicado até pra analisar, né? Porque às vezes fica algo que não é futebol. Na prática não é futebol. É quem se adapta. Quem se adapta às condições. E isso também não quer dizer se um jogador é bom ou ruim, se um trabalho tá sendo bem feito. E eu acho que isso compromete um pouco também o momento, né? Porque esses clubes acabam fazendo essa competição. Entendi. JP, vamos começar falando por quem ganhou, né? Começar aqui pelo nosso quintal. O Santa Cruz venceu sua partida. Assim como o Sport tinha vencido. O Náutico não conseguiu vencer na estreia. Mas o Santa Cruz venceu e aí abriu bem aí essa copinha, somando três pontos. E vai aí sonhando com a classificação, né, JP? Exatamente. O Santa que esse ano pegou o tapetinho do Ibra China, né? Aquele velho sintético que já tá bem caracterizado aí por quem acompanha os jogos de base. Foot set, foot set. É quase isso, é quase isso. Mas no ano passado o Náutico já teve muitas dificuldades, né? Nesse campo. Esse ano o primeiro jogo do grupo, o Botafogo da Paraíba contra o próprio Ibra China já foi uma zebra grande. Inclusive eu mandei até lá no grupo da equipe, né? O Botafogo da Paraíba que no Beto Nacional vinha pagando 12,60. Conseguiu aí... E aí 12,60 a gente pode chamar de zebra, né? Há uma confiança tão grande no Ibra China por conta do seu gramado que acabou o Botafogo... Acaba o Ibra China sendo muito favorito, né? E aí o Botafogo conseguiu, né? Através de... Logo no início da partida o Ibra China tem uma expulsão, o Botafogo tem essa virada... Consegue essa vitória, né? E depois o Santa vem e consegue também um resultado pra cima de um Canaã que como quem acompanhou ontem tinha alguma expectativa, né? No projeto do Canaã um time de uma certa forma até cascudo o Santa Cruz vinha com um time um pouco mais novo e... Mesmo assim conseguiu, né? E aí eu deixo o principal destaque pra Antony, né? O atleta 2005 vai ainda pro seu primeiro ano de Sub-20 agora e foi o autor da assistência pra Ezequiel que faz o gol o gol da vitória uma bola que o Antony recebe ali pela ala esquerda vai carregando consegue... Tem um choque ali ele quase perde a bola mas consegue se recuperar leva pro fundo e toca voltando na área e aí esse toque encontra o Ezequiel bem posicionado praticamente ali na marca do pênalti o goleiro dá uma... uma caçadinha de borboleta e o Ezequiel consegue finalizar pro gol mascado e faz o gol da vitória esse foi a tônica do primeiro tempo um jogo mais aberto onde o Santa abre o placar e aí no segundo tempo a gente já fala de um jogo mais... um Canaã com mais força ofensiva um Canaã buscando mais o ataque mas o Santa Cruz de forma bem equilibrada conseguindo sustentar e... a gente dá pra mencionar também ali a parte física foi um segundo tempo onde os times principalmente o Santa Cruz os jogadores sentiram muito caíram muito talvez um pouquinho de cera ali pra buscar segurar a partida tanto que se eu não estiver enganado foram oito ou nove minutos de acréscimo por conta dessas quedas desses atendimentos e aí o Santa Cruz consegue essa... consegue essa vitória muito importante pra abrir e aí abre abre dessa forma pelo grupo já dá pra ver que há um caminho pro Santa classificar há um caminho bem interessante e acho que pra essa primeira rodada como um todo o que fica é isso um destaque aí pra Antônio e Ezequiel dois ponteiros da equipe que... o Ezequiel é 2004 então vai ter mais dois anos ainda de sub-20 o Antônio ainda mais três anos que possivelmente durante copinhas a gente vai falar deles e acompanhar o desenvolvimento desses atletas pelo Santa Cruz A gente colocou o Santa o que JP? Segunda fase foi naquela projeção Objetivo passar de fase Objetivo passar de fase Passar de fase Passar da fase de grupo Essa vitória já dá um passozinho importante pra conseguir esse objetivo Exatamente Na minha visão o Canaã que é o time mais forte ali do grupo então o Santa já larga bem É então uma vitória que tem um peso maior peso dois não só vencer como venceu talvez quem seja o mais forte que vai tirar mais pontos E aí JP a gente vai pra Bahia que empatou como você falou ali um jogo com muita chuva chegou a se cogitar o adiamento da partida mas seguiu e muita chuva mesmo atrapalhando aí a partida como um todo Exato Eu tô tentando até enviar a foto aqui Já tem uma foto aí que é essa aí Pronto Já dá pra ter uma noção O jogo que começou nos minutos iniciais o campo tava até rolando a bola mas no decorrer da partida assim que se inicia a chuva aumenta muito então há um acrescente muito grande dessa chuva já vai piorando bastante até o ponto de ficar realmente inviável e aí o jogo foi paralisado o resultado da partida que foi 0x0 então o jogo foi paralisado alguns minutos as equipes voltaram ali deram aquela parada esperaram chuva deu uma cessada começou a escorrer um pouco digamos assim e aí o jogo foi retomado um Bahia que mesmo com todo esse contexto principalmente após a paralisação assim que o jogo volta se eu não estiver enganado ali por volta dos 25 minutos achei algo em torno disso essa reta final do primeiro tempo ali dos 30 até o final então vamos colocar aí 15 minutos mais ou menos o Bahia conseguiu algumas chegadas algumas finalizações de fora da área algumas bolas alçadas na área uma sequência de escanteio e aí um jogo desse tipo é é muito uma tônica nós estamos buscando muito essa bola parada falta de ao redor da área até uma falta mais próxima do meio campo já viram cruzamento na área escanteio o Bahia teve algumas chances mas não conseguiu acertar o gol um ou outro que acertou o goleiro do operário soube trabalhar já no segundo tempo com um gramado bem encharcado eu achei que em alguns momentos o Bahia tentou forçar uma bola no chão que claramente não iria acontecer em alguns momentos o camisa 9 do Bahia esteve muito fora da área saindo buscando fazer alguns apoios algo que a gente sabe que com um gramado desse tipo é totalmente inviável não vai acontecer não tem a menor chance e o Bahia até tentou um pouco mas já também já na reta final voltou a alçar mais bolas na área fez algumas substituições para buscar isso mas o resultado não saiu do 0x0 e acabou sendo essa tônica não dá para a gente analisar um destaque não dá para a gente analisar uma individualidade um destaque porque de fato se você não tem bola no chão se você não tem bola rolando dá para dizer praticamente que não tem futebol o que a gente viu foi muita bola longa muita bola alçada que vai dificultar qualquer coisa então o Bahia a gente pode tratar que o Bahia foi prejudicado o Bahia que nos poucos momentos que conseguiu minimamente que deu para em alguns pedaços ali ter um toque de bola ter alguma coisa você via que o Bahia tinha algo mais a entregar você via que o Bahia tinha mais chances mais possibilidades mas acabou trazendo o jogo para uma para uma área para uma zona confortável para o operário que com certeza deve ter ficado satisfeito com esse empate então a tônica geral foi essa é isso o pessoal está falando no chat aqui exatamente isso acho que é seu fuso não dá para ter nem a análise dos jogos porque a chuva fez com que não tivesse futebol e esse jogo do Bahia é o exemplo claro disso esse 0x0 sem o futebol de fato apresentado JP e aí amigo a gente vai para os cearenses lá de Thiago Minhoca doze dupla e Fortaleza doze dupla duas pancadas você escolhe aí como você começa falando de qual dos dois jogos aí é trazendo aqui o que aconteceu com os dois cearenses lá em São Paulo é eu estive acompanhando um pouco mais o Ceará né a partida do Ceará foi a partida que eu tive um pouquinho mais de atenção é tem uma imagem aí eu mandei lá no grupo se o pessoal conseguir jogar lá na tela mostra mais o campo como um todo numa situação até parecida com a do Bahia mas que no primeiro tempo teve mais jogo no primeiro tempo foi um primeiro tempo onde a bola conseguiu rolar mais teve os times tiveram possibilidades e aí nesse primeiro tempo olha aí isso aí a gente já vê que já é um print já do segundo tempo primeiro tempo foi um primeiro tempo onde a bola rolou um pouquinho mais eu vou dizer um negócio nada nenhuma das imagens que a gente viu até agora barra o jogo do Inter viu foi na Arena Barueri sim 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 de barra o do Inter foi foi inacreditável teve um lance no jogo do Inter que antes de começar a câmera focou no quarteto ali de arbitragem você não via grama eles estavam dentro de uma piscina de fato só água ao redor dele no zoom foi dado e foi foda essa aí ainda dá pra dar um cruzamentozinho ali na ponta cara alça uma bola ali na linha de fundo daqui é bom demais falar isso é dá pra fazer um campo reduzido aí é dá pra enfim e aí a tônica foi essa o primeiro tempo onde o Madureira parecia ser um time um pouco superior em questões mais ser um time mais físico mais provado como a gente mencionou o Ceará teve uma reformulação o Ceará não é o Ceará que foi terceiro lugar na Copa do Brasil que foi semifinalista na Copa do Brasil muitos jogadores ficaram no 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 profissional completando o sistema defensivo praticamente inteiro foi reformulado o sistema ofensivo alguns já já tinham mais espaço ali já entravam mas mesmo assim é um sistema novo né onde não está contando com as suas principais peças e aí sofreu né foi um jogo aberto foi um jogo em que que os dois times buscavam uma uma transição digamos assim mas com o Madureira sempre sendo superior com o Madureira sempre mostrando que se tivesse que sair um a zero viria do time carioca né e aí o primeiro tempo acaba dessa forma o segundo tempo já volta com esse gramado mais é mais encharcado né esse gramado mais pesado com mais poças o jogo ficou mais assim como os outros né muita bola longa de um lado pro outro o Ceará tentando usar seu centroavante pra sustentar algumas bolas o Madureira também tem um centroavante com essa característica mais física de sustentar de brigar lá em cima né ganhar e aí acaba achando um a zero e o Ceará não teve força pra pra ir atrás desse resultado né não teve força pra ir empatar e e dar a tônica dar esse resultado final a essa partida é o gol foi por volta dos 15 ali do segundo tempo né e o Ceará tenta ainda por mais 30 30 e poucos minutos mas não consegue sair do canto e e perde por um a zero o mesmo placar do jogo do Fortaleza né um Fortaleza que esse sim eu tinha um pouco mais de expectativa esse sim eu acreditava que poderia ganhar com sem sofrer tanto digamos assim né com um pouco mais de autoridade mas não foi o que a gente viu né foi também um jogo aberto foi também um jogo onde os dois times já durante o primeiro tempo iam chegando né o Fortaleza assim sempre com mais posse sempre cercando mais a área mas o Remo buscando algumas transições mais longas né o Remo buscando acelerar e quando acelerava quando conseguia chegava ao campo do Fortaleza e aí aos 40 minutos né ainda na primeira etapa em um escanteio o Remo alça a bola na área e consegue fazer um gol ali que também dá números finais a partida ainda no primeiro tempo né o segundo tempo eu não tive não consegui ter tanta atenção como falei muitos jogos ao mesmo tempo né tentando passar um pouquinho do olho ali em cada um né e aí talvez Minhoca tenha não sei se Minhoca tem algo mais a pontuar né sobre os cearenses mas essa primeira rodada aqui abaixo da expectativa né um pouco abaixo da expectativa atrapalhados pelo campo a gente espera que como a gente pode ver né um jogo de Fortaleza também com chuva foi a tônica do dia em todos os jogos é foi o a partir da próxima rodada talvez né com o campo um pouco melhor se não tiver encharcado já vai já vai estar numa condição dos times poderem desenvolver melhor e aí dentro das características do Fortaleza dentro das características do Ceará do Bahia né tentar colocar a bola um pouco mais no chão e fazer o seu jogo e aí sim correr né iniciar essa caminhada em busca de uma de passar de fase e alcançar aí alguns mata-matas como a gente colocou para o Fortaleza uma tentativa de quartas de finais já seria algo bem interessante né o próprio Bahia também e é torcer e esperar que a partir do próximo jogo eles consigam desenvolver um pouco mais porque nessa primeira rodada nessa quinta-feira né para esses times praticamente sem chances Iago você viu o ABC né que também jogou ABC e CRB jogaram também hoje né o que tem aí para desses dois jogos mais dois nordestinos em campo lá em São Paulo hoje o perdão do trocadilho é meio que chover no molhado do que JP disse ao longo da live realmente assim campos muito difíceis muito molhados e atrapalharam bastante o desempenho dos dois times apesar do gramado e aí eu vou começar pelo jogo mais recente é o jogo do ABC contra o Maringá deu para ver dois times que tentavam mesmo com as condições ruins do campo buscar o ataque e aí foi um jogo até certo até certo ponto movimentado certo entre o ABC e o Maringá com o ABC já saindo logo à frente em cobrança de penalti com o Felipe Araújo e tendo algumas outras chances de ampliar o placar só que aí a gente sabe são meninos muito jovens e aí acabaram que perderam o ABC perdeu algumas chances e acabou cedendo empate ao Maringá que fez um a um na reta final do primeiro tempo e aí como quando volta para o segundo tempo a chuva continua muito intensa o gramado fica ainda mais pesado e a gente sabe que para esses meninos que não tem a preparação formada e não são atletas completamente formados muitos deles ainda tem pouca idade é muito difícil essa condição física ser tão explorada num gramado tão desfavorável e aí o jogo caiu de intensidade as duas equipes continuaram tentando dominar a porta de bola e tentar chegar ao ataque adversário mas sem ter tanto sucesso e numa falha do goleiro do Maringá em uma cobrança de falta do ABC a bola sobra para o atacante Romário que empurra para eles e dá a vitória ao ABC que fica empatado em pontos com o Red Bull Bragantino na liderança do grupo 20 e vai ter só essa besteirinha no próximo sábado de enfrentar o Bragantino para tentar se assegurar na liderança do grupo o ABC o ABC Iago só para não passar não ficar tão distante que vai com uma base muito jovem o ABC inclusive termina o jogo com três atletas 2006 16 anos ainda o Matheus Bebeto e o Oziel que formam uma dupla de volante que atuaram esse ano pelo Sub-17 acompanhei alguns jogos até o esporte a gente com o esporte jogou contra eles na semifinal da Copa Carpina lá no nosso CT é uma dupla bem interessante que vale a pena todo mundo da região ficar de olho acompanhar ver o desenvolvimento desses atletas tem o Gil Robson que foi o titular com a camisa 7 e o ponteiro 2005 ao longo 17 anos ao longo do jogo outros atletas 2005 também entraram então o ABC já mostra uma base bem nova e que estreia com o pé direito às vezes a gente espera que vai botar um time muito novo ali porque quer colocar os caras no mercado quer projetar quer preparar para o futuro e eles já vão mostrando que já agora já tem condições de entrarem bem e de demonstrar não só o potencial como já vencendo partidas e tendo desempenho bem interessante CRB acho que você ia concluir alguma coisa aí né vou falar pincelar rapidamente o jogo do CRB o CRB ele teve teve um um jogo mais difícil ele sofreu mais contra o Camboriú que era um time mais velho de maior força física e que foi predominante nas divididas tendo também um gramado pesado então eles conseguiram se aproveitar melhor da condição do gramado e aí conseguiram abrir logo com 2x0 fizeram 1x0 no primeiro tempo e logo no início da segunda etapa conseguiram ampliar o placar inclusive o segundo gol do Camboriú é um golaço de falta me fugiu o nome do jogador agora acho que é Lohan o nome dele é um gol muito bonito de falta que inclusive foi destacado no perfil da Copinha como um dos gols mais bonitos da competição até então e aí nessa reta final de segundo tempo o CRB ele cresce no jogo com as mudanças feitas pelo treinador consegue com o atacante Riquelme é derrubado na área sofre o pente um dos 50 Riquelmes da Copinha vários tem muito Riquelme é o pré-requisito pra disputar a Copinha tem o Riquelme no elenco e outro nome que eu acho que é quase pré-requisito também é ter um Cauã no time porque tinha nos dois nos dois times no Camboriú tinha um no CRB tinha um e pelo que eu vi por alto da Copinha tem um monte em vários outros times veja não tem um spoiler não é que só tem um em todo o time é que tem mais de um em todo o time Cauã tem tem de muito também e aí assim o CRB ele até diminui o placar tenta imprimir uma pressão nos minutos finais mas o time do Camboriú mais velho mais experiente mais físico consegue abafar esse volume de jogo e conseguir levar a a decisão favorável para os vestiários e aí é uma pena porque assim o CRB é muito atrapalhado pelo gramado caso seja derrotado no segundo jogo já está eliminado da Copinha é isso aí eu queria para a gente fechar aqui a Copinha JP você está no seu horário aí no limite porque a Copinha não acaba para você mas eu quero aproveitar mais alguns minutos aqui e a gente vai trazer o Beto Nacional para a gente dar uma olhada aqui no que é que a gente tem amanhã aí de Copinha eu sei que você deu um estirinho errado aí coisa e tal o Cana foi sua Dinamarca a gente a gente acabou que não foi no Canaã em cima da hora a gente ia com muita convicção e o Beto Nacional travou ali tiraram e a gente acabou indo com o trio Ceará Bahia e Fortaleza que como já mencionamos aqui perderam nos deixaram na mão o Bahia empatou Ceará e Fortaleza perdeu mas o América Mineiro que foi outro que eu defendi bastante ali e até ganhou o Retro saiu na frente logo nos minutos iniciais acho que com 5 minutos se eu não estou enganado foi um jogo que eu não assisti mas fui acompanhando ali o placar o Retro sai na frente mas o América rapidamente já empata e vira e faz 3x1 na partida então um dia talvez um dia de sol não sei se não sou tão católico assim não sei se é São Pedro aí que a turma pede aí por sol por chuva se São Pedro tivesse ajudado um pouquinho aí a gente poderia estar falando de um resultado São Pedro agora nesse cara São Pedro bora vamos dar uma olhada aí é um dia é um dia sem tantos jogos já dei uma olhada prévia e me agrada muito esse Cruzeiro e o Grêmio essa duplinha aí é 1,60 1,66 Cruzeiro de Alagoas é? não, não não eu me assustei aqui o de Alagoas é contra o Francana ali mas deixa quieto deixa quieto esse Juventude é interessante também mas não 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 vou arriscar ainda né contra o Alecrim do Rio Grande do Norte a gente tem visto algumas zebras e a confiança maior mesmo é no Grêmio no Cruzeiro Cruzeiro que na primeira partida aí fez um 5x0 o Grêmio levou alguns sustos mas eu acho que não não o Grêmio empatou a primeira partida né mas eu acho que amanhã o Grêmio vai vai ter que ir com tudo né porque não pode sofrer outro empate e arriscar ficar de fora então eu acho que vai ser um jogo bem interessante essa dupla aí a 267 mais conservador né pra aí voltar a recuperar ali o que a gente deixou pelo caminho hoje cinquentinha aí cinquentinha cinquentinha na honestidade na honestidade cinquentinha bora copinha num dia mais tranquilo amanhã é quase um day off né quase um day off exatamente dez jogos só pô a copinha é frenética é frenética o negócio vinte jogos por dia amanhã é dia de dar uma descansadinha e aí e aí e aí Obrigado.